E tenta pressionar o Curitiba, a quarta zaga do Atlético, a sobra, o bala foi batido pro gol, é o dergolaço! Golaço! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Gol! Goça no Brasileirão, é gol do Curitiba, no Atlético, a Helder, uma pancada de longe, de perna à esquerda, com 20 segundos de partida! Bola colocada na área do Atlético, sobrou na entrada depois do corte feito, Helder, uma pancada de primeira! Está perto do marcador do gol do Pereira, pra festa da galera, coxa branca! É gol no Atlético, é gol do Verdão, aqui no alto, na glória! É buzinaço, chifro lé! É isso que quer o torcedor, coxa branca, Helder, sempre que mudando pro gol, porque é de gol que a galera gosta, e que bonito gol no alto da glória, Helder! É uma pancada, um canhonaço de longe, sim! As mínimas condições de defesa para o doleiro Everton, com 20 segundos de partida no segundo tempo, um para o Curitiba, zero, o Atlético, o Juninho!